é muito relaxado então você quer sabe de um homem oi gente vai ter muito bem que oi gente mas oi mesmo tudo bem meu nome é daniele chaves hoje estou com minhas amigas a michelle oi gente michelle é blogueirinha e caniel Jóia! Blogueira também sabe aquela de quê, né, gente? Que esse cabelo feio que essa menina tem. E hoje a gente vai fazer um desafio aqui no meu canal, que é uma bebida, como é que chama? Smooth, smooth challenge. E aí, gente, a gente trouxe algumas coisas, assim, né? Meio diferente, leite, ovo. Então, vamos ver quem que vai ganhar. E quem beber mais é o vencedor. Então, bora lá assistir esse vídeo. Beleza. Não, só falei bora lá. Tá bom, né? A gente entende. A gente tem três bases aqui, que é o leite, o suco de morango e a água. Como eu sou muito educada, vou deixar minhas convidadas, né, escolherem. Meu Deus, que delicórdia. Tô louca. Vamos ver. Tão delícias, né? Não, também o que eu não queria. Olha, suco de morango. Leite. Ah, leite. Bora, a gente vai sortear pra ver o que a gente vai colocar nesse smoothie challenge. Vamos lá. Tô nervosa. Gente, se elas fizessem, então, daquele que eu fiz com o meu amigo, de vendar e colocar a comida, você ia morrer. Porque eu dei frango cru pra ele. Não, misericórdia. Ah, não. Oba, biscoito. O suco com biscoito é gostoso. O leite com queijo, gente. O meu é pão. Pão com água. Beleza, então vamos pôr, né? O que é o meu? É, biscoito. Me dá aqui. Tem que pôr do conteúdo. Não, pôr um pedaço. Pôr um pedaço desse. Amor. Amor. Tô exagerada. Ah, então vamos lá. A última coisa que eu ia pegar é o ovo. Eu também não quero nem saber. Ah, não. Ai, que delícia. Salgadinho. Gente, o meu tá ficando o mais doce possível. Leite condensado. Eu tô fazendo um creme. Eu não tenho. O meu é toddy. É. Nossa, você tá um café da manhã. Não, meu. Olha aqui, que delícia. Ah, o leite que vai passar por aí tudo, né? Não, o cheiro é o pior, com certeza. Você vai toddy? Eu tô só o Greg agora. Que nojo da Michelle. Ainda bem que eu não sou você. Gente, a Michelle já perdeu, coitada. Eu sabia que eu ia me lascar. Tá bom. Eu quase coloco no copo. O meu estômago já tá embrulhando. Opa. Chega. Tá catódico. Não, chega. Senão não vai dar pra sentir o gostinho do pão. Só eu que vou sofrer. Tá os piores, gente. Acho que os melhores já foi, né? Toma. Gente, ela tá passando. É, que porra. Se fosse... Coitada. Presulta, eu não vou tomar, não. Vai, você tem que tomar? Ah, não. Pegou. Pegou o ovo. Eu vi um ovo, gente. Eu tô sentindo que é o ovo. Que bosta. Eu não tô nada. Não vai te conectar. Ah, não. Não vai fazer o ovo. 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 Maionese. Não, não, velho. Vai. Ai, que nojo. Ah, não. Eu vou vomitar. Vai, põe o presunto. Ah, não. Essa maionese travou meu rolê aqui. Ela nem come. Uma coisa que eu sempre me orgulhei é porque eu tinha uma habilidade de comer com vidas ruins, sabe? Mas eu acho que dessa vez tá passada a cor. O trap tá... Ah, nossa, o céu tá muito feio. Nojento. Vai. Vai ficar pior agora. Uma maionese. Essa daqui é com ervas ainda. Olha o barulho assim. Barulho de quê? Você já sabe de quê. É o que vai acontecer com você. Vai dar um piriri, coitada. Não deu. Vai dar um 80,00. Essa daqui top. Ah, essa tem? Ah, não. Então eu vou... Eu não vou trocar, não. Não, ela só não de vez em quando. Não dá nada. Tá bom. Já vai dar ruim de todo jeito. Aqui, ó. Então vamos lá. Não precisa pôr tudo, né? Cadê? Não, tudo. Como é que separa o ovo? Não, eu vou pôr só um pouquinho desse ovo. Não, senhor. Não tem ovo. Sangue. Não tem como separar. Meu Deus. É, com que eu vomito. Então vamos. De que foi essa ideia mesmo? Agora vamos pro último papelzinho. Vai lá, Michelle. O que? Rapadura. Ah, até que enfiou um docinho, né? Não, mas não pode adiantar nada. Gente, o que sobrou? Eu tô com medo de abrir o meu. Bolacha. Ah, bonita. Ah, era essa. E biscoito. E biscoito era esse. Então agora você troca. Ah, bota os dois. Saiu os dois pra você. É, gente. Eu errei. Nossa. Aqui eu coloquei. Bolacha. Ah, é. Porque a gente não sabe o que é biscoito e bolacha. Biscoito e bolacha. É biscoito ou bolacha. Coloquei a peta. Ah. Ah? Meu Deus. O meu sai uma peta aqui. O que é peta? É bota também. Ué, então bota também. Ué, peta e biscoito? Tem alguma coisa errada. Bota o pet peru. Não saiu pet peru. Ah, não. Então agora a gente vai bater no liquidificador e aí a gente, cada um vai beber o seu, beleza? Então, meus amores, voltamos batendo no liquidificador. Essas meninas é fracas, já estavam querendo desmaiar lá na cozinha, ver se tem baixa. Tá ficando falando já. Então, é assim, nós vamos tomar, né? A gente tá praticamente o mesmo tanto. Olha que pior é bom, assim. Parece que o Daniel tem mesmo. Tem, mas é o pior. É, mas é porque o dela é mais grosso, porque tem muito pão. Então a gente vai tomar. E quem tomar mais é o vencedor, beleza? Então vamos ver. Vamos tomar as três? Cada um toma o seu, né? Cada um toma o seu. Vai lá, Michelle. É, a gente tem que assistir. Michelle, você consegue? Cadê um balde? Não, a água é de ser mole, vai. Se for querer vomitar, tem uma caixinha de esgoto, você vai lá. Não, não fala essa palavra. Fumita, é cheio de gordura, velho. Olha, se você vomitar, você não vomita em mim, pelo amor de Deus. Gente, a gente já tá derramando. Muito bem que ela vai ser a primeira, porque eu acho que não tá ruim. Então vai, bebe. Por causa da rapadura. Um, dois, três e vai. De pedaço de... Ah, presunto. De presunto? Ah. Não, não, não. Ai, Deus, misericórdia. Vai, Michelle. Vamos ver se você vai ganhar esse desafio. Olha, gente, ela é forte. Ela vai morrer. Você tá querendo vomitar de verdade? Não, não vai, não. Você é forte. A minha vez tá chegando. Não posso nem rir. Gente, ela é muito forte. Se eu desistir, se tivesse... Nossa, sangue tira sem poder. Podia ter filmado. Mas é porque não conseguimos. É. Vai até o final? Vou zerar. A bicha é foda, hein? Já vou passar mal mesmo. É o bicha mesmo. Se quer pra morrer, morre direito. A bicha é foda, né? Parabéns. Gente, agora é eu. Vamos lá. Tá com cheiro de bolacha. E ovo. E ovo. Ai, eu não vou tomar tudo. Eu sou perdedora. Já ganhei. Não, tá gostoso. Mas já é horrível aquela bolacha. Ai, eu não quero, não. Vai. Tem que tomar pelo menos um golão. É. Esses golem de preguiça aí. Abra a boca, Daniela. Gente. Olha, eu não dou conta. Parabéns, viu? Eu te dou o primeiro lugar. Já desistiu? Eu já desisti. Agora chegou a minha picha. Vai. Gente, meu. Um pedaço de pão. Meu tem pão com maionese, Todd. Gente do céu. O que eu tô com cheiro? O cheiro. O que eu tô com cheiro? O que é que é louco? É cheio de queijo. O que é isso? O que é isso aqui? Não. Ela falando de mim. Gente, ela tá... Não dá. Ela tá chorando. Ai, eu ainda tô muito ruim. Meu Deus do céu. Nem vou tentar. Não vai. Não, mas você tem que tomar. Eu tomei três vinhas. Você tem que tomar mais um pouquinho. Não vai. Golão. Não. Vocês querem experimentar? Não. A Michelle é foda. É por causa da maionese, velho. Essa maionese de ervas... Você tem que tomar mais um pouquinho. Tinha, Michelle? Não, porque ela tomou só um gosto. Ai, vocês querem me matar? Só mais um. Eu tô vomitando com o que eu já tomei. Deixa eu cheirar? Não. Tá horrível. Por isso que eu tô chorando. É pão com a mané. Pensa que você tá comendo pão com a mané, você tá tomando leite com o Toti. É mesmo. O meu estômago virou isso, né? Mas eu não tô vendo. Gente do céu. Vai lá. Um, dois, três e... Guti Guti. Gente, isso aí, menina. Confira nos seus cachos. Ela toma no aclá. Tá bem? Foi? Eu tentei não passar de um jeito que pegasse o meu nariz e eu sentisse o cheiro. Então a vencedora é a Michelle. Eeey. Nossa, gente. Essa mulher é poderosa. Eu pensei que... Perdeu o posto de nojenta pra mim. Não, eu pensei que ela ia tomar menos. Eu também. Então, meninas, muito obrigada por vocês terem participado desse vídeo, viu? Deixa aí seu Instagram pro pessoal te seguir. Arroba Michelle com dois L e E por cena. Deixa eu esconder tudo bem? Uhum. É arroba Aniele Taveira com dois L e Y. Também me siga lá no Instagram. É danielechave. Curte muito esse vídeo. Se você gostou, se você quer outros vídeos desse jeito, escreve aí nos comentários que a gente vai trazer. Né? E um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tudo bem? O que é? Gente, ela é muito zen. Tudo bem? Eu tô muito... É pra gente falar? É só pra falar? Não, é só fazer assim. Ah, tá. Eu sou... Você vai experimentar? Vai, experimenta. Nossa, eu não tenho coragem. Tá gostoso? Gente, eu não dou conta. Tirando esse gostinho de ovo lá no fundo. Mas a bolacha é muito ruim, né? Não, não. A bolacha tá melhor do que essa maionese horrível. Nossa, o senhor. Ah, eu me enganei até um pouquinho. Não, eu quase morri pra tomar o meu. Sabe o que é o problema do meu? Os pedaços. Porque de gosto, hum... De gosto não tá ruim, não. Nossa, pior que não tá, não. Ela tava com gosto de... Sucrilho. Sucrilho. Aham. Real. Essas meninas me surpreenderam. Eu não quero experimentar de ninguém. Ainda bem que o senhor acabou. Tchau.